Eu vou cantar, me tirar, devo me amar um pouco mais Vem ver se eu acho que me amo E desde que eu acho que me dá, devo me amar um pouco mais Vem ver se eu acho que me amo Eu vou cantar, me tirar, devo me amar um pouco mais Vem ver se eu acho que me amo E desde que eu acho que me dá, devo me amar um pouco mais Vem ver se eu acho que me amo Vem ver se eu acho que me amo